De acordo com o Departamento de Defesa Nacional do Canadá, em 2022, pouco mais de 16% dos membros das Forças Armadas Canadianas eram mulheres. A percentagem inclui tanto a força regular como as reservas. Segundo o Departamento de Medicina da Universidade McGill, as mulheres representavam 30% dos veteranos que recorrem aos centros de abrigo. Ou seja, elas correm um maior risco de ficarem sem abrigo, de sofrerem de depressão e de estresse pós-traumático. A Universidade McGill está, por isso, prestes a lançar um estudo realizado ao longo de três anos sobre este problema em todo o Canadá. O Departamento de Medicina acaba de receber uma subvenção de 250 mil dólares do Governo Federal para o estudo. Trata-se de garantir que as organizações tenham assistência financeira para assegurar que os veteranos e as suas famílias tenham uma vida melhor, que sejam integrados de novo na sociedade, explicou o ministro dos Assuntos dos Veteranos, Lawrence McAulay, durante uma conferência de imprensa na Old Brewery Mission, em Monte Real, na quarta-feira, 24 de maio. De acordo com a Old Brewery Mission, cerca de 6% das 4 mil pessoas que recorrem aos abrigos todas as noites em Monte Real prestaram serviço militar e têm necessidades específicas. A organização francófona recebeu 45 mil dólares para o programa que tira da rua os sem abrigo veteranos lançado em 2017. Com a verba disponibilizada pelo Governo do Canadá, a Old Brewery Mission, que serve 27 cidadãos, incluindo uma mulher, vai assim expandir o programa.